Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos. Sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Somos Todos Malucos, um podcast em que eu pretendo provar que na realidade todos nós somos estranhos, até percebermos que isso é normal, porque a partir do momento em que começamos a partilhar as nossas histórias, começamos a perceber que afinal não são assim tão diferentes umas das outras. Não se esqueçam de subscrever o canal, cliquem no sininho, podiam arranjar uma coisa melhor que um sino, mas foi um sino que o YouTube quis meter aqui. Então cliquem no sininho para receber as notificações, para saberem quem são os convidados todas as semanas, deixem os vossos comentários, quem é que gostariam de ver aqui. O tema de hoje é particular porque eu aprendi muito com isto. Desde há muito tempo me ensinaram que uma das melhores maneiras de nós expurgarmos aquilo que sentimos é escrever. E escrever para nós, sobretudo. E então eu resolvi convidar uma das pessoas que melhor escreve em Portugal, que tem muitos livros editados, que é uma referência, que é um rapaz jovem e que recentemente lançou um livro que eu já li muita coisa sobre ele, mas ainda não li, mas quero muito ler. José Luís Peixoto, muito obrigado por teres vindo. Obrigado pelo jovem. Então não és um jovem, meu irmão. É pá, já sou jovem há tanto tempo, mas já sou jovem há bastante tempo. Tu és de 74, não é? 74, 64. Há uns tempos estava numa conversa pública com a Pilar del Rio, imagina. E ela teve o tempo todo a dizer, o jovem, o jovem, o jovem. No fim vem uma pessoa a dizer-me, mas porquê é que ela teve sempre a dizer que é jovem? E eu... Comparado, que idade é que tem a Pilar? Acho que já está nos 70. E também o marido que tinha, que também não era novo. Sim, sim, sim. Portanto, obviamente, comparando, é jovem. Vamos fazer o centenário do Saramago agora em 2022. Não, não, eu fico contente de ser jovem. Ainda para mais jovem escritor sempre foi duas coisas que eu achei positivas. Até quando é que vais ser jovem? Mas, na verdade, há alguma altura que se calhar esse do jovem vai ter de cair. Eu acho que vai ser quando tu começares a chamar os outros de jovens. Mas isso já acontece. Sabes que eu tenho um filho adolescente, então me faz sentir muito velho. Compreendo. Quando eu lhe digo, ah, no meu tempo, ele, pronto, mostra logo. E vem moral. Aquela cara que eu também mostrava quando me diziam isso. Quando é que tu começaste a escrever? Olha, eu comecei a escrever mais ou menos com a idade dele. Ele tem 16 anos e eu também, com 16 anos, foi quando comecei a escrever as primeiras coisas. Talvez um ano antes ou dois. Mas com 17, isso aí foi quando comecei a publicar pela primeira vez. Foi um enorme passo. Porque estavas a falar de escrever e de ser uma atividade que nos põe em confronto connosco próprios e que nos faz pensar e, de certa maneira, expurgar. Mas eu acho que há aí dois momentos. Há o momento de escrever e há o momento de confrontar aquilo que se escreveu com o olhar dos outros. Os dois momentos ou essas duas circunstâncias acabam por ser marcantes para o próprio. No momento em que se está a escrever, temos o confronto connosco próprios e com a quantidade de vozes que nos habitam. Há às vezes vozes críticas, aquelas vozes que nos dizem Ah, porquê é que estás a fazer isso? Pensas que és o Fernando Pessoa? Ou pensas que és o... Mas tu começaste a escrever porquê? Eu comecei a escrever, eu acho que principalmente por imitação. Ou seja, eu tinha lido textos que me tinham tocado. E houve ali uma altura em que eu comecei a ler textos que diziam respeito ao mundo que eu conhecia. E isso fez muita diferença. Ou seja, eu já lia antes e tinha muito, até uma certa, pode-se dizer, vocação para a leitura. Porque também muito incentivado pelas minhas irmãs. Porque eu tenho duas irmãs que são, pode-se dizer, bastante mais velhas do que eu. Uma tem mais... Não são jovens como tu. Exato, não são tão jovens como eu. Uma tem mais oito anos e a outra tem mais treze anos. E então, quando eu era uma criança, elas já eram umas mulheres, de certa forma. E elas... Aliás, a mais velha depois foi professora de português e francês. Então, sempre ligada às letras e tal. E foi por aí que eu comecei a ver... Pronto, comecei a aproximar-me dos livros. Pá, disse, estava... Tenho que dizer, este tato falhado. Porque quando eu disse que comecei a ver, foi porque eu olhei para ali e vi ali uma palavra obscena naquelas letras. Onde é que tu vê? Ah, aqui. Alguém andou aí a mexer. É isso. Alguém andou... Foi esta. Foi, foi. Alguém andou aí a mexer. Não, por acaso está. Tudo bem, tudo bem. Consegues ver? Não, não dava a ver. Mas eu depois mostro. Epá, não, não, não. Não me denuncies. Não me denuncies. Mas pronto, eu começo ali a associar as letras e pronto. Eu devia ler uma pequena obscenidade. Mas dizia... As tuas irmãs foram uma referência, não é? Então, com ela comecei um bocadinho a ler e tal. Mas os primeiros livros que eu lia não tinham nada a ver com a minha realidade. Eu morava numa aldeia no Alentejo e eram aquelas coisas dos cinco, etc, que são muito... Fantasiosas. Pronto, sim, mas apelam muito até para a fantasia e tudo isso, mas que eu ao mesmo tempo sentia que não tinha a ver com a minha realidade. E isso era uma coisa que eu estava muito habituado. Porque quando tu nasces numa aldeia, no interior, há muitas coisas que tu vês e que tu percebes que ali não fazem sentido. Então, sei lá, lembro-me, por exemplo, de pensar... De ver, por exemplo, pessoas a fazer skate. E eu achar, ah, isto deve ser giro. Mas lá não havia espaços cimentados. Ou seja, tu vivias onde? Eu vivi em Galveias, no Conselho de Ponto Sur, no Distrito de Porto Alegre. Ou sei lá, por exemplo, basquetebol. Não havia tabelas de basquete. Agora, isso já mudou tudo, não é? Já, pronto, essas coisas. Mas ainda assim... Havia aqui campos da bola? Exato. Na altura, mesmo quando eu era pequeno, havia... Nós jogávamos num lugar que era a Azinhaga do Espanhol, onde tínhamos uma oliveira no meio do campo. Claro, clássico. Exato. Tínhamos de pintar a oliveira. Tínhamos de pintar a oliveira. Mas, dizia-te, foi um bocadinho por aí. Depois, houve ali uma altura em que comecei a encontrar alguns textos, como por exemplo, Flor Bela Espanca, que falava do Alentejo ou outras coisas, que me fizeram pensar. Epá, espera aí. Se calhar, também posso pôr isto num livro. E comecei a fazer algumas experiências. É claro que na altura, por estar na adolescência, também depois comecei a integrar as minhas emoções e as minhas descobertas. Porque a adolescência é aquele momento em que nós estamos numa transformação... Sentes que isso te ajudou ou não? Na adolescência? Sim, sim. Sinto, vamos ver, eu na altura, além de ter essa coisa da escrita, que era um segredo, que eu não partilhava com ninguém, eu não sei, com a minha irmã, e depois, lá está, com 17 anos comecei a publicar num jornal e isso tornou-se... Isso foi um acontecimento em aldeias. Na altura consegui manter ali secreto ainda durante um tempo, mas, incrivelmente, quando eu estava no décimo segundo, publiquei um poema e uma professora minha viu e levou e leu na aula e mostrou a toda a gente na aula. E isso, então, foi um grande confronto. Porque... Mas confronto porquê? Porque eu respondi... Sentiste-te orgulhoso ou sentiste-te vergonha? Não, senti-me muito envergonhado. Mas porquê? Porque eu... Lá está, porque isso era uma dimensão, assim, que eu mantinha ali secreta. Ainda assim, nessa altura, e há bocado estávamos a falar dos teus cabelos compridos, nessa altura eu vivia muito intensamente a cena do heavy metal, que era muito forte porque era muito exclusiva. Quer dizer, em toda a escola secundária, ali de Ponto Sor, só eu, mais três ou quatro tipos é que ouvíamos aquele tipo de música. E... E então, pronto, eu tinha o cabelo comprido. Eras um metaleiro, não é? Usava calças pintadas com lexívia. Meio metal, meio punk. Era assim uma coisa com botas da tropa, mas também com ténis, botas, que na altura era uma coisa... Bastava uma t-shirtzinha com uma caveira, porque na altura não tínhamos acesso a tantos materiais, mas já se dava nas vistas e já era uma coisa escandalosa. Eras filhos do demo. Era. Lá está, eu dizia-te que a minha mãe me oferecia dinheiro porque ela própria... Para eu cortar o cabelo, porque ela própria tinha uma certa vergonha, porque as outras pessoas lhe vinham dizer Ai, o seu filho, não sei o quê, quer dizer... E então, havia essas duas dimensões. Por um lado, eu tinha essa adolescência um bocado reclusa e um bocado também de confronto com os outros, porque era do metal e tinha esse mundo. E depois, alimentava também isso um bocado com a minha própria produção artística, que era a escrita, que na altura era muito emocional e que lá está, em que eu o colocava ali, porque tinha grandes paixões e grandes... Palavras das tuas paixões. Palavras das tuas paixões. Sim, sim, sim. Das tuas delusões. Também, pronto, outras coisas que eu imaginava. Mas lá está. Eu acho que isso é muito útil porque escrever é sempre organizar, não é? Tens as letras todas e depois juntas formas alguma coisa. Quando tu começas a escrever um texto, seja um poema, seja um conto, seja um artigo, seja o que for, tu tens de ver onde é que vais começar, não é? Como é que vais continuar? Onde é que vais terminar? Tens de dar uma sequência àquilo. E depois também tens de organizar as quantidades, não é? E as proporções, não é? Escrever é para ti também uma terapia? Sim, sim, porque eu escrevo sempre muito textos ligados comigo próprio. Todos os textos que eu escrevi, a minha presença é muito visível. Às vezes... Mesmo que sejam em personagens. Sim. Às vezes eu também jogo com isso. No sentido em que, às vezes, dou a entender que é autobiográfico, mas não é completamente. Ou seja, às vezes, hoje em dia também já jogo um pouco com isso. Não é para tomar tudo ali literalmente. É marketing. Não, é este... Lá está. É este jogo de trabalhar com o facto daquilo te pôr em causa. Porque quando tu estás ali a expor alguma ideia ou algum episódio, as pessoas adicionam aquilo à imagem que têm sobre ti. E isso... E não adicionam também à imagem que têm sobre elas? Claro. Claro que sim. Aliás, quando as pessoas leem, leem sempre a partir das suas próprias referências, não é? Ou seja, quando eu digo está frio, ou quando alguém diz está frio, tu pensas nas tuas imagens e nas tuas memórias e nas tuas experiências de frio, que podem ser divergentes das minhas. Ou seja, neste exemplo assim tão concreto, de certeza que, por exemplo, no Brasil, às vezes, a pessoa vai lá no inverno e estão 20 graus e anda tudo com casaquinhos, não é? Sim, sim. Essas pessoas têm, se calhar, uma ideia diferente de frio do que alguém que leia essa frase na Rússia, não é? Ou num país onde faça graus negativos, não é? E isso é uma coisa tão concreta como esta, porque há outras muito mais abstratas. A leitura inclui sempre os outros, mas é um pouco complexo e é uma coisa que tu tens de trabalhar mentalmente e emocionalmente, estares a escrever uma coisa que sabes que os outros vão ler como sendo sobre ti e que isso vai afetar a imagem que eles têm sobre ti. Porque é quase como se tu estivesses a construir uma escultura de ti próprio que tu sabes que não é real, sabes que não é real, sabes que não controlas, mas sabes que te vai pôr um bocado em causa. E isso pode ser... Pronto, pode ser um desafio. Mas isso é já a perspectiva de um escritor como tu, não é? Que faz disso profissão. Porque eu acho que tu acreditas e pensas que qualquer pessoa pode escrever e deve escrever. Sim, 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 penso, penso isso. Penso isso. Mas lá está, a minha perspetiva é essa, porque eu sei que os livros vão ser publicados, sei que eles me vão sair do controle, sei que vão ser lidos por pessoas tão diferentes como a minha mãe ou, incrivelmente, imagina, por exemplo, eu tenho alguns livros que foram publicados em Braille. Quando isso aconteceu, isso arrebentou com o meu cérebro, porque eu nunca imaginei quando os escrevi que eles fossem ser lidos por uma pessoa nessas circunstâncias. Ou, por exemplo, ler as palavras serem lidas por uma pessoa que nunca viu, que nunca teve visão, é logo uma referência completamente diferente. Exato, como é que tu escreves a pensar numa imagem que queres criar, como é que essa imagem é refletida numa pessoa que nunca a viu? Sim, mas sabes, lá está, eu tenho 46 anos neste momento. Estar a escrever um livro que vai ser lido por uma pessoa de 86 é completamente transcendente. Eu também não consigo imaginar isso verdadeiramente, porque eu tenho uma ideia do que é que é uma pessoa com essa idade, mas eu não tenho verdadeiramente a consciência literal, não é? Sim, porque é a experiência dela. Sim, mas agora perdi-me, o que é que estávamos a falar? Não estávamos a falar. Ah, das outras pessoas, não é? Escreverem, sim. Sim, porque as outras pessoas podem usar. Sim, sim. Era aquilo que eu estava a dizer no início, que é uma das dicas... Aliás, eu tenho aqui uma referência de um estudo, que há vários estudos que defendem que escrever diminui os sintomas de depressão, ansiedade, pânico, e que ajuda sobretudo a superar traumas. Sim. E na realidade, o primeiro livro que tu escreveste, que foi em 96, 97, não é? Sim. E que só o publicaste anos mais tarde. Sim. Isto foi uma maneira de tu também superares o trauma da morte do teu pai, o morrestes ou não? Porque, na altura, era para mim tão natural escrever sobre as coisas que me aconteciam, isso era mais ou menos o que eu fazia, que quando o meu pai morreu, e foi ao fim de uma doença de 3 anos, que foi um pouco dolorosa para todos nós, porque tivemos essa notícia de repente, foi-nos dado logo uma data de quando se achava que ele ia morrer, depois ele ainda superou essa data, mas mesmo assim passámos ali aqueles 3 anos sempre com a certeza de que ia morrer, e depois quando finalmente morreu, foi, pronto, para mim foi uma coisa muito impactante, e que realmente escrever sobre isso foi o mais evidente. Embora, lá está, quando eu comecei a escrever o texto, o texto é composto por 4 capítulos, primeiro escrevi o primeiro, e pensei que ia ser só aquilo, mas depois passado um tempo percebi, não, isto não é suficiente. Depois escrevi o segundo, o terceiro e o quarto. Não era suficiente para quem? Para mim, e para aquilo que eu pretendia dizer, porque os textos, eles também têm uma verdade interna, que nós temos também de conseguir analisar, porque lá está, nós podemos escrever de uma forma terapêutica, sem ter em consideração os critérios literários, mas eu acho que ter em consideração os critérios literários, ter em consideração a verdade que o texto obriga a ter, que tem que ver, não com a realidade, mas que tem que ver com os critérios do texto, aquilo que faz um texto ser sólido e funcional, ajuda-te inclusivamente nesse trabalho mental e pessoal. Ajuda-te a estruturar. Sim, porque tu tens de olhar para aquilo e tens de dar-lhe uma forma, não é só pegar numa folha atrás de folha e escrever, 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 escrever. Tu não fazes isso? Não, nunca faço. Não escreves a 8? Nunca fiz isso, talvez tenha feito uma vez ou outra assim com experiência. Nem um livro sobre o teu pai? Não, de maneira nenhuma, aliás, esse livro foi trabalhadíssimo. Eu, durante um ano, trabalhei muito, muito esse livro, frase a frase, e realmente durante esse ano só me dediquei à escrita desse livro. É claro, na altura eu fazia outras coisas, mas dentro da escrita só fiz isso. E lá está. Eu acho que foi muito importante. E uma das questões que faz com que aquele livro ainda hoje seja lido e que realmente ainda eu também tenho orgulho nele e que o considero como um livro com o qual me identifico, é o facto de ele ter sido pensado literariamente. porque é como, imagina, é como, assim, talvez mal comparado, mas é a comparação que se me oferece agora, é como tu saberes tocar um instrumento e transformares alguma coisa numa música ou pura e simplesmente estar a fazer barulho. Quer dizer, no fundo, se tu conseguires transformar aquilo numa música e se essa música for competente como música, então tu pensaste e tu digeriste, de certa forma, muito melhor aquele assunto do que se só estiveste ali numa coisa catártica a gritar, não é? E tu descobriste coisas sobre ti? Muito, muito. E, na verdade, esse livro tem sido um poço de descobertas ao longo dos anos porque tu também te relacionas de maneira diferente com aquilo ao longo dos anos. É como as tatuagens. Muitas vezes as pessoas dizem-me, ah, eu nunca faria uma tatuagem porque depois eu canso-me de olhar sempre para a mesma tatuagem. O que essas pessoas não percebem é que o nosso olhar muda. Nós nunca vemos sempre a mesma tatuagem. Nós todos os dias olhamos para ela e vemos uma coisa diferente. porque nós todos os dias mudamos. E o mesmo acontece com os textos. Isto acontece também com as relações. As relações, elas não são coisas estáticas. As relações, elas estão sempre a desenvolver-se. Sejam as relações com outras pessoas, ou sejam as relações com o nosso trabalho, ou sejam as relações... Seja com o que for. E com os livros isso também acontece. Eu quando... Tu escreveste em 96, 97 e só publicaste em 2000 e quê? 2000. 2000. Foi o meu primeiro livro. Na altura fiz uma edição de autor do livro. E quando ele foi publicado, eu, por exemplo, tinha muita dificuldade de o ler em voz alta. Apesar de já terem passado 4 anos, não conseguia ler em voz alta. Aquelas palavras começavam a convocar em mim sentimentos e eu ficava... Não conseguia ler. Depois, a pouco e pouco, fui conseguindo ler. E hoje já tenho uma relação com o texto de muito maior distância. Já o consigo... Até já o vejo um pouco como um texto escrito por outra pessoa. No sentido em que eu já não sou exatamente a pessoa que o escreveu. Isso é curioso porque... Eu não escrevo todos os dias. Isto tem uma espécie de diário, mas não escrevo todos os dias. Não é um diário. Mas escrevo... Às vezes... Eu acho que tinha partilhado isto contigo. Às vezes me dito. E a seguir apetece-me escrever qualquer coisa. Mas aí eu escrevo mais a EIT. E sobre coisas que estão muito intensas naquele momento. E o engraçado é que mesmo só passar 2 ou 3 dias depois, eu já não me relaciono da mesma maneira com aquilo que escrevi. E é muito engraçado porque à medida que eu vou lendo aquelas palavras, vou descobrindo coisas que não consegui ver naquele momento. E traz-me exatamente isso. Traz-me outra perspectiva das coisas. Mas sabes, há uma coisa... Volta um bocadinho atrás para falar de uma coisa que eu acho que às vezes já é um bocado equívoca para algumas pessoas. Que é... Ah, se pensares, então já não é genuíno. Não, eu acho que tu deves, quando estás a escrever, tu deves fazer um equilíbrio entre uma certa espontaneidade e estar atento àquilo que te surge na cabeça e estás-te a ouvir. Mas também ao mesmo tempo deves refletir. E deves medir aquilo que estás a dizer. E deves tentar perceber qual é a melhor maneira de o dizer. E esse trabalho é que efetivamente vai dar resultados. Resultados e pode dar resultados das duas maneiras. Ou para publicares ou para ti. Sim, ou para publicares ou para ti. Porque efetivamente... O que é que são as palavras? São um símbolo, não é? Elas são um código. E então tu tens de... E tudo aquilo que tu estás a tentar dizer, não é quando estás a escrever sobre alguma coisa que aconteceu ou que sentiste ou que foi importante, é de uma enorme subtileza. Para tu... Para aquilo ser vivo, para aquilo ser uma coisa que realmente tu olhas e te faz... E te leva para o que estavas a sentir ou para o que pensaste, é um trabalho muito delicado. em que tens de ir ali procurar a palavra certa. E isso, às vezes, é um trabalho difícil, mas não quer dizer que não seja um trabalho natural. Não é? Que não seja um trabalho... Sim. Tu não estás ali a forçar nada. Sim, sim, sim. O que tu... Então tu estás a criar... Não estás assim. O que tu pretendes não é forçar. Sim. O que tu pretendes é encontrar aquilo que te diga mesmo o que tu estás a sentir. E pronto, isto é claro. Pois é muito subjetivo, é muito relativo, é muito tudo, mas enfim. Tu já sentiste ansiedade a escrever? Sim. Já te sentiste? Sinto sempre ansiedade a escrever. Mas em que aspecto? Por estares a escrever? Por não saberes por onde vais? Ou por estar emocionalmente a mexer contigo? Sobretudo por não saber por onde vou. Mas que isso é que é um medo? No que diz... Sim. Mas no que diz respeito a lidar com os meus próprios sentimentos, isso eu tenho já bem trabalhado. Sim. Mas no que diz respeito a esse medo, ele está sempre lá. Ele é sempre presente. Em primeiro lugar, porque hoje em dia, e pronto, também ponho isto aqui na minha experiência, porque é que eu tenho, não é? Mas hoje em dia, os textos que eu escrevo, eles, antes da primeira palavra, já são um projeto. Já são uma coisa que eu... Já o tens pensado na tua cabeça. Exato. Já estou a pensar que o objetivo é que eu pretendo alcançar. E esse projeto pode ser mais ou menos ambicioso, mas se for, por exemplo, um livro, é muito ambicioso. Eu parto sempre da ambição total. Estás a ver aquela piada dos Monty Python, em que eles têm uma piada que as pessoas morrem a rir. E em que eles depois bombardeiam com a piada e toda a gente morre a rir. É essa a perspectiva. Era isso que eu gostava. Fazer uma coisa que fosse tão eficaz, não é? Que fosse tão eficaz que as pessoas tivessem uma resposta assim, visceral, não é? Que as pessoas, não é? Sei lá... Sentissem mesmo, não é? Mas sabes, todo o mundo, toda a gente que lê-se... Sim. Mas sabes que isso é impossível. Sei, sei. Mas esse é o objetivo de escrever. É colocares a fasquia alta. Mas há uma coisa que é, a literatura, assim, no seu centro mais, pronto, essencial, pretende atingir todas as pessoas. Porque, por isso é que, eu digo isto às vezes, mas vou repetir, por isso é que os escritores gostam sempre quando se diz, intemporal e universal. Dostoyevsky, intemporal, universal. Shakespeare, intemporal e universal. Porquê? Porque, se aquilo continua a fazer sentido... Pode ser a vida em qualquer altura, em qualquer época, por qualquer pessoa. Se aquilo continua a fazer sentido 300 anos depois, é porque ultrapassa a história e ultrapassa aquelas circunstâncias daquele momento, não é? Se faz sentido aqui na China, é porque ultrapassa as circunstâncias culturais. E aquilo que ultrapassa a história e que ultrapassa as circunstâncias culturais é a natureza humana. É aquilo que todos os seres humanos partilham desde o início dos tempos, não é? E é aí que a literatura aponta. É pá, mas, claro, depois, não é? Quem tem cu tem medo. Porque lá está. Ele tem um bom título para um livro. Exato. Quem tem cu tem medo. Há um livro que tem um título muito bom, que é de um poeta que se chama Jorge Sousa Braga, e que é um título que tem a palavra cu, que é uma palavra muito difícil de usar em títulos. E que é... Eu não quero falhar, mas pronto, vou correr esse risco, porque acho que é Amanhã vamos todos acordar com uma pérola no cu. Que é um título... É que é muito bocagem, não o livro, ou não? Ou não tem nada a ver? É um livro que... Não, sabes? O Jorge Sousa Braga é um poeta fabuloso, que tem... Bem, eu espero não estar aqui a errar. Eu acho que este título é de um... Eu posso ver aqui, espera aí. Faz mais favor. Não tenho neto aqui. Pronto, então quem estiver a ver, que faça essa pesquisa e se estiver errado, olha, perdoem-me. Mas isto que eu vou dizer, isto é factual, que é o Jorge Sousa Braga, um grande poeta contemporâneo, que... Universal e intemporal. Que joga muito com questões às vezes do cotidiano, mas que depois ali num toque as eleva a essa dimensão superior e vale muito a pena para quem não conhecer procurar. Tu achas que os livros, os teus e de outros autores, como é óbvio, curam pessoas? Bem, é difícil dizer isso. Este livro que estávamos a falar, o Morreste-me, é o livro que mais pessoas me referem como tendo... Porque tem aquela dimensão emocional que tu estavas a referir, não é? E é a condição humana. E o luto é uma situação muito pesada e que toda a gente passa e em relação à qual todos temos muita dificuldade de dizer alguma coisa, não é? Quando, sabes que, pronto, quando um amigo perde alguém e nós, pronto, dá-te um abraço ou aqueles clichês, não é? Que não é que sejam falsos, mas os meus pésamos, etc. Fica sempre a quem, não é? E esse livro tem, pronto, o mistério de acertar nesse ponto que é tão difícil. Mas eu, por exemplo, nunca aconselho esse livro para pessoas que estejam nessa situação. Porque eu... Eu sei que há pessoas que o oferecem nessa circunstância, mas eu não faço esse... Diz-te e posto a nota da autora. Não, não, não faço esse aconselhamento. Porque... Não, porque o que acontece é que o luto é uma circunstância muito pessoal e que as pessoas vivem de formas diferentes. E aquele livro, pelo que eu me apercebi, porque eu já falei inclusivamente com pessoas dessa área, pronto, da saúde mental, esse livro até muitas vezes é aconselhado, até por profissionais, quando existem circunstâncias de negação. Ou seja, pessoas que negam o luto, ostensivamente. Que dizem, ah, não, está tudo bem. Ah, tudo bem, então, pronto, morreu, é a vida, não sei o quê. Porque, efetivamente, morrerem é a vida. Isso é um facto. Mas, quando nós perdemos alguma coisa que seja importante para nós, o luto é saudável e essencial. E não é o luto só físico de morte. Pode ser o luto de uma relação, pode ser o luto... Claro, pode de um emprego, pode ser de tudo. Olha, por exemplo... É não mascarar as coisas. Claro, por exemplo, a morte de um animal de estimação. É um luto também forte. Pronto, ou lá está, uma separação. Isso aí é um exemplo também muito bom. Mas se aconselhas... Quem está de luto, aconselhas a escrever? Aconselho, aconselho. Sim, sim, sim. E lá está. Há pouco eu dizia... Que se deve... Que eu acho que é importante que se lhe dê alguma forma. Ou seja, eu acho que já encher páginas de palavras já é bom. Porque é... Lá está, é encontrar uma expressão. Mesmo que essa expressão seja um pouco tosca. Mas, eu penso que a pessoa... Mas é um ponto de partida para essa estrutura que pode vir a seguir. E há certos momentos em que a pessoa não consegue fazer de outra forma. Não consegue estar ali a... Não é? A ter grandes sofisticações. No meio do sofrimento, estar a elaborar um texto. Mas, mas sinto que se houver um certo trabalho disso na medida do possível, é mais proveitoso. Agora, o que eu acho é que escrever é pensar. Escrever é sempre pensar. E pensar é sempre positivo. Mesmo que seja doloroso. Mas há dores que nós não podemos fugir delas. Tu já... Eu não sei como era a relação com o teu pai. Se era uma relação tranquila. Era boa. Embora eu estivesse ali na adolescência e também lá está. E eu estava naquele momento em que estava muito a querer impor-me, a querer ser provocador e tudo isso. Mas tinha uma excelente relação com o meu pai. Eu acho que tu quando descreves... Há muitas pessoas que não têm a possibilidade, no caso do luto, ou mesmo nas relações, seja o que for, não têm a possibilidade de dizer aquilo que queriam. Sim. E eu acho que o próprio escrever é uma maneira de poderem dizer aquilo que não disseram. Exato. Não é? Ou seja, tu às vezes não precisas ter a pessoa fisicamente para lhe dizer algo. Sim, sim, sim. E tu podes fazer isso através da escrita. Sim, sim, sim. Acho que sim, acho que sim. Porque, sabes, em relação a essa questão do luto, eu acredito que, pelo menos a forma como eu vejo o luto, passa pelo seguinte, que é a morte e essas perdas, não é? Ser um confronto com o nunca mais, com o definitivo, com o absoluto, com coisas que não se pode dar a volta, não é? Já não podemos telefonar àquela pessoa, já não podemos zangar-nos com ela, não é? Já não podemos fazer seja o que for com ela. E isso quebra as regras todas do que nós pensamos, não é? Porque nós pensamos, ah, estou gordo, vou fazer dieta. Ah, tenho o cabelo comprido, vou cortá-lo. Ah, tenho um dente podre, vou ao dentista. Não é? Ou seja, encontramos sempre... Sim, tem sempre uma saída. Há sempre uma solução. Seja ela qual for, mesmo que seja muito difícil, ou o que seja, há ali uma saída. E para esta não há nenhuma saída. Nenhuma. E isso perturba ali toda a nossa linha de como vemos as coisas. Depois o luto é encontrar uma lógica nessa falta de lógica, porque às vezes é muito difícil. E aí é que tu procuras a estrutura quando escreves. Exato. A própria lógica, não é? Eu acho que, por exemplo, no caso do livro Morreste-me e no caso da minha experiência pessoal, a lógica que ali se encontra é, agora eu sou o meu pai. Agora eu continuo o meu pai. Lá no livro Morreste-me há, por exemplo, umas... Pronto, isto é dito mesmo, literalmente, mas também há a coisa da personagem. Lá está a personagem, que sou eu, mas mais ou menos. A vestir as roupas do pai, a pôr o relógio do pai, coisas assim, não é? Tu fizeste isso? Não. O relógio foi muito forte. Quer dizer, na realidade tu fizeste e não fizeste, não é? Sim, sim. Não fizeste fisicamente, mas estavas a fazê-lo. Há coisas que... Lá o livro tem muitas coisas que são absolutamente literais, não é? Por exemplo, abrir a gaveta dele e estar lá guardado um cartãozinho meu que eu lhe fiz no dia do pai na escola e eu depois transcrevo lá o verso do cartãozinho. Isso estava lá. Ou o relógio, por exemplo, estava lá o relógio ainda a passar os segundos, o que é muito forte, não é? Porque naquele momento já não passam segundos para ele, mas o relógio dele ainda está ali a passar os segundos. Mas não vestia as roupas dele, até porque isso naquela altura seria muito difícil, assim, em termos emocionais, não é? Sim. Sim. Mas quer dizer, isso é simbólico. E essa foi a minha justificação. Foi aquilo que eu encontrei e ainda hoje, lá está, reconheço muitas expressões minhas, maneiras de... Certas coisas dele em mim, não é? Provavelmente essa não é uma resposta que sirva para todas as pessoas, até porque as pessoas, pronto, perdem... Pessoas com quem têm diferentes relações. Eu há pouco tempo estava a escrever o livro sobre a minha história, a minha relação com a ansiedade e com as questões da saúde mental e estava numa parte e começo a descrever um período da minha vida. Foi muito curioso, porque eu não sabia que ia para ali e começo a falar de uma pessoa que já nem me lembrava dela e de repente começam-me a cair as lágrimas e foi muito engraçado. Sim. Do modo como a pessoa surgiu, e eu dei por mim, eu tive que parar de escrever e comecei a agradecer à pessoa pela presença que ela teve na minha vida. Mas sabes porquê que isso aconteceu, a meu ver... Porque eu sou um Coninhas. Não, isso aconteceu porque tu começaste a viajar na tua memória. Sim. Porque isso acontece muito. Eu, quando estou a escrever sobre temas que têm a ver com a minha memória, acontece muito umas lembranças irem puxando outras lembranças. E chegares às vezes a pontos em que tu pensas... Eia, há tantos anos que eu não me lembrava disto. Isto já estava quase ali naquele ponto em que caía para o esquecimento e nunca mais era recuperado. E isso também é muito interessante na escrita. E é bom, não é? É porque, lá está, a escrita também às vezes te permite ter uma visão mais abrangente das coisas. Porque às vezes quando tu estás focado, instintivamente estás muito afunilado de uma coisa. A ansiedade, por exemplo. A ansiedade, no fundo, é a preocupação, não é? Sim. E a ansiedade é a preocupação excessiva com a tua cabeça, a fantasiar cenários negativos. E por isso é que eu sinto a ansiedade quando estou a escrever. Porque eu penso, epá, isto vai ser horrível, isto vai ser muito mau, toda a gente vai achar isto a pior coisa que alguma vez já foi escrita. E vamos chamar tudo nas redes sociais e vão não sei o quê. Não é, começas ali com aquelas fantasias. E isso é uma coisa... Pronto, isto é tudo muito mais fácil dizer do que de fazer. Mas realmente eu acho que escrever é muito útil quando te permite conversar com essas vozes. Quando tu chegas a um ponto em que tu identificas essas vozes. E tu já criaste personagens que são as tuas vozes negativas? Já desenhaste alguma personagem que seja aquilo que tens de mal? Sim, aquilo que eu tenho de mal, sim. Mas não sei se essas vozes críticas, acho que tenho demasiado medo delas para pô-las ali. Dar-lhes corpo e dar-lhes forma. Felizmente ganhei a vida. Exato, porque realmente não há uma pessoa... Não é? Quem tem cu tem medo. É isso, é o título do teu próximo livro. Exato, porque toda a gente tem cu, não é? E toda a gente tem medo. Epá, lá está. É fundamental. Eu acho que o oposto do medo é a esperança. E nós precisamos da esperança também. Nós, por exemplo, nesta situação da pandemia ou noutras, na crise, não é? E há uns anos, económica, eu achei sempre muito importante cultivar-se a esperança. Mesmo quando toda a gente estava muito negativa, temos sempre de ter alguma esperança. Porque a esperança é o nosso combustível. O medo também pode ser útil para nós também nos travarmos e para nós também, não é? Às vezes não seguirmos caminhos. Sim, o medo é isso. Há um medo saudável que todos nós temos, não é? E nós temos, pronto, tentar perceber. Jogar com os dois. Agora, claro, estas fronteiras são sempre muito difíceis de definir, não é? O equilíbrio depende sempre da forma como nós vemos as coisas, das experiências que tivemos. Tu achas que o escrever é também uma espécie de lembrete entre erros e acertos? Sim, sim, acho que sim. Principalmente se cultivamos essa coragem de olhar para tudo. Porque já se sabe que a memória é um filtro, não é? A memória não é por acaso que as más experiências vão para o inconsciente, não é? Sim. Mas ficam lá a atormentar. Ficam-te lá a atormentar, mas tu te chegas a uma altura que já nem consegues bem tê-las, não é? Sim, sim, não sabes o porquê, de onde é que aquilo vem. Sim, quando são aquelas experiências mesmo muito traumáticas, a pessoa... Fecha. Pronto, é como se não tivessem existido, não têm nenhuma memória delas, não é? Mas, portanto, tendo a memória como esse filtro, nós temos às vezes de combater a memória, não é? Temos de racionalmente chegar lá. E tu, eu acho que ao escreveres também... E desculpa, porque a memória, ela reabilita-nos, não é? É isso. Para nós conseguimos viver connosco, nós temos de ser o... Porque a memória é que tu tens das coisas... A personagem boa, não podemos ser o mal da fita, senão como é que vivemos com isso? E tu não tens sequer... A memória é que tu tens dos acontecimentos, é apenas a representação deles, porque não foi exatamente aquilo que aconteceu. Claro, claro. Aliás, diz-se que tu, à medida que vais crescendo, não é? Que vais envelhecendo, tu vais tendo cada vez melhores recordações da tua infância. Sim, sim, sim. Porque eu, quando chegar aos 70, tive uma infância incrível, não é? Sim, sim, claro. Foi perfeito, é? Mas isso é como... É como... Imagina, ser imigrante, não é? Tu vais viver para um país e Portugal, de repente, é incrível. Pois é. A comida é ótima. Estás no longe. As pessoas são boas. Mas depois, quando chegas e estás cá, percebes-te, é pá, se calhar é aquele aspecto que é menos positivo, não é? Começas a idealizar. Como é que tu podes dizer que dicas é que nós, neste caso tu, não é? Podes dar às pessoas, porque as pessoas, não tendo o objetivo de escrever para um público, continuam a ter à mesma essa voz crítica de... Sim, sim. Como é que eu vou escrever, isto é uma grande merda, que isto não tem graça nenhuma, é só para voíços. Que dicas é que tu podes dar às pessoas, que conselhos é que tu podes dar às pessoas para que elas tenham essa iniciativa sem medo? Descrever sobre elas ou sobre o que viveram. Primeira coisa é lembrarem-se, tatuarem-se no braço, escreverem na parede, colocarem-se em algum lugar importante, em que não se esqueçam que enquanto o texto está do lado delas, é só com elas. Ou seja, se estás a escrever só no teu computador, ou se estás a escrever num caderno, aquilo é só entre ti e ti. Não existe ali outras pessoas, ou seja, não vamos estar a colocar essas visões enquanto ainda está no nosso lado, não é? E depois, mesmo pensando em publicar, seja no Facebook, seja num blog, seja num podcast, ou seja, onde for, ou num livro, ou o que for, pensar que a maior parte das vezes a visão dos outros é muito mais superficial do que nós imaginamos. Ou seja, eles não se importam assim tanto connosco, eles não estão assim tão preocupados com o texto se é bom ou se é mau. Eles podem, às vezes principalmente se for por escrito, se for nas redes sociais ou assim, é um pouco agressivo porque nós vemos aquilo escrito e como não tem voz, não é? São só umas palavras. Como não tem tom, lá está, nós damos-lhe o corpo dos nossos medos. E às vezes nem tem cara. Sim, às vezes não tem cara. Então nós pensamos logo naquilo que mais nos assusta. Esse texto é uma merda. Nós pensamos logo na pessoa que nós mais consideramos a dizer aquilo. Mas, na verdade, provavelmente, essa pessoa que escreveu isso nem é a pessoa que nós mais consideraríamos se a conhecêssemos melhor. Por outro lado, ela provavelmente disse aquilo com uma grande leviandade, sem realmente sentir isso nas suas últimas consequências. E tem mais a ver com ela, diz mais sobre ela do que propriamente sobre quem está a escrever, não é? E depois também isso, não é? Ou seja, mas é importante isto. Não darmos tanto valor a isso. Pronto, isto lá está. Também é mais fácil dizer do que fazer. Mas isso treina-se. Mas treina-se. E também há um facto, que é, à primeira, ficas doente. À segunda, aí custa muito. À terceira, à quarta, à quinta, à décima, já estás um bocado, ainda custa muito. Mas à milésima, já estás completamente lixando. Não é? Porque também já encontraste maneiras de lidar com aquilo. É pá. Tu tens técnicas, tipo, uma pessoa que não tem um hábito de escrever, mas que até tem aquela curiosidade pessoal, nem é para publicar, e que não tem aquele ímpeto de, ah, vou escrever, vou escrever. Tu tens truques, tipo, todos os dias eu escrevo duas horas, ou todos os dias eu escrevo uma hora. E, sabes, é como muitas coisas. Quanto mais tu praticares, mais fácil sai. Sim. E por isso convém ter sempre alguma relação com isso. Mas, para mim, nem sempre, para já, nem sempre consigo ter disponibilidade, não só de tempo, mas mesmo de cabeça, para estar a escrever. Sim. Mas tendo sempre, por exemplo, ler. Para já, ler é quase uma outra forma de escrever. Porque tu, ao ler, também estás a trabalhar as tuas referências, e também estás a trabalhar o teu pensamento, e também estás a... E, se calhar, também estás a afastar das merdas do dia-a-dia, não é? Mais ou menos, porque tu também estás lá. O ler também te chama para a cena. Sim. Ou seja, imagina, vou dar aqui um exemplo. Um indivíduo foi traído. A mulher meteu-se com um gajo... Ah pá, se está lá a ler um livro sobre traição. A mulher meteu-se com um gajo do Botsuana. Pai, o gajo está a ler um livro e, de repente, aparece lá uma personagem do Botsuana. Ele tem logo má vontade em relação àquela personagem. Isto acontece. Porquê? Pois é, sim. Porque tu relacionas. Porque relacionas e pensas. É pá, não sei o quê. Pronto, foi um exemplo, se calhar, um bocado idiota, mas é um bocado assim. Ou seja, aquilo também te pede e é um esforço. E ler tem muito a ver com o que estavas a falar, com meditar. Sim. E, por isso, às vezes, hoje em dia nós vivemos num tempo que é muito estímulo. Pai, este vídeo já está muito longo. Opa, outro dia estava-me a mostrar uma cena que é... Não sei se sabes, agora podes ouvir as mensagens de voz do WhatsApp. Ah, isto é a melhor invenção de sempre, pá. Mas é o reflexo da traição, não é? É pá, este gajo nunca mais cala. Vou metê-lo rápido. E, na verdade, a leitura, ela obriga-te a parar. Porque se tu quiseres ler rápido, e há até formas de ler rápido e não sei o quê, mas se tu quiseres ler rápido, tu não estás a ter a mesma leitura do que se leres lento. E o escrever, então, também obriga a parar. Exato. Escrever também obriga a parar. Aliás, há aí uma frase de um escritor brasileiro que eu acho muita piada que ele diz. Mas os escritores são aquelas pessoas que escrevem devagar, não é? Pá, porque... Ó, está, se tu estiveres ali a considerar cada frase, o que é que eu quero dizer com esta frase? O que é que ela contribui para o que eu quero dizer? Tu, cada coisa que tu escreves, tu tens de questioná-la. Tens de pensar o que é que isto contribui para o que eu quero dizer. Em primeiro lugar, tens de pensar bem o que é que queres dizer. E depois tens de pensar em todas as pecinhas que constituem aquilo. Pá, porque é um trabalho que lá está, que te confronta com a situação. E eu vou-te já dizer, eu acho importante que as pessoas escrevam só sobre coisas que elas consideram importantes para elas. Porque, em primeiro lugar, se tu vais escrever sobre uma coisa que não tem nada a ver com a tua vida... Não te relacionas... E só vais escrever clichês. Só vais escrever lugares comuns. Porque é o que tu sabes, não faz a diferença. Tu sabes coisas que toda a gente sabe, de certa forma, não é? Mas se tu fosses escrever sobre uma cena que tu viveste, ou que tu conheces muito bem, não é? Epá, então tu vais saber coisas que nem toda a gente sabe. E essas coisas, aqueles detalhes, não é? Aqueles detalhes... Estou-me a lembrar de uma cena um bocado escabrosa, de um livro meu, que é uma cena engraçada, que é um tipo que tira um macaco do nariz e depois vai pô-lo na mesa. E quando vai pôr debaixo da mesa, está o outro lá. E acerta no outro lá, que ainda está fresco. Estás a ver? É uma cena escabrosa, mas que é tão específica que dá vida à cena. E isso aconteceu-te. E tu pensas, isso aconteceu-te. Lá está. E tu pensas, epá, isto aconteceu ao gajo, de certeza. É tão específico, não é? Porque ninguém se vai lembrar de uma coisa como esta. Não é? Pronto. É um exemplo, assim, de coisa, mas que faz a diferença. Isso não é diferente da comédia. Claro. Eu, por exemplo, há textos que... Os últimos espetáculos que eu estava a fazer eram espetáculos muito mais pessoais. E às vezes as coisas não eram tanta piada construída em si, naquela forma matemática que às vezes existe, da regra dos três, ou do set-up antes. Mas eu expressava-me de maneira tão agressiva e tão pessoal e tão intempestiva, e que as pessoas relacionavam-se muito com aquilo. E riam-se exatamente porque, pá, esta merda, é impossível o gajo ter inventado isto. Sim, sim, sim. E é nessas alturas que tu, quando estás a ouvir coisas, pronto, espetáculos de comédia ou cenas assim, e tu ouves a pessoa dizer aquela coisa, é nesses momentos que tu dizes. Isto é mesmo assim. Exato. Este gajo está mesmo a dizer a verdade, as coisas como elas são. Porque, efetivamente, lá está, porque tu precisas, tu para escrever, uma vez estava a fazer um, imagina, estava a fazer uma aula de escrita criativa em timor, imagina. Em português. Em português. E então eu estava a dizer lá, fiz uma pergunta e disse-lhes, qual é que é a primeira coisa que vocês têm de fazer para escrever um texto? E a pergunta que eu estava à espera, que as pessoas me dissessem, era ter uma ideia. Mas a primeira coisa que alguém lá respondeu e que, na verdade, era ainda anterior a ter uma ideia, foi estar atento. Estás a ver? Pá, isso é fundamental. Porque tu, muitas vezes, quando estás a escrever situações de comédia, o que é que acontece? Houve um dia que aconteceu qualquer coisa e tu estavas atento e identificaste aquela coisa. E tu viste, ia, isto é brutal. E tu podes fazer isso em relação, lá está, quando escreves mesmo sobre ti, a certos padrões que tu tens de comportamento, se tu estiveres atento a um certo padrão de pensamento, tu podes pô-lo no papel. Claro, claro. Isso é o que eu faço toda hora. Porquê é que eu estou a reagir assim? Isto está a me dar? Eu estava-me à bocada a falar da minha adolescência, quando eu comecei a escrever e tal. E eu estava-te a dizer, epá, e com 17 anos comecei a publicar. E isso foi muito importante para mim, porque lá está, a escrita começou a ser outra coisa, eu comecei a sentir-me muito mais... Adulto. Não só, não adulto, eu comecei a sentir muito mais responsabilidade por aquilo que eu escrevia, porque, epá, aquilo vai ser julgado, aquilo vai ser lido. Aquilo eu publicava num suplemento do Diário de Notícias que se chamava D&Jovem, em que eles só publicavam algumas coisas, não é? Então, primeiro era logo julgado pela pessoa que fazia a escolha das coisas que eram publicadas e depois ficava ali para ser lido, não é? Então, essa responsabilidade, para mim, foi muito importante e mudou-me muito. E foi nessa altura que eu fiquei um bocado obcecado com aquilo, mandava todas as semanas praticamente textos, eu publiquei lá mais de cento e tal textos e escrevi muito mais porque muitos não eram publicados, não é? Mas, nessa altura, eu senti claramente, até porque tinha disponibilidade mental para isso, mudar a minha forma de pensar. A forma como eu, de repente, estava a toda hora, estava sempre alerta para as coisas que estavam a passar e a vê-las, a ver se elas seriam úteis para utilizar num texto. E, pronto, a partir de certa altura, isso passou a ser a minha única forma de pensar. Hoje, eu só penso assim, não é? Quer dizer, eu sinto aqui a madeira desta mesa e absorvo essa informação logo para poder ser útil num texto, não é? Ou tudo, tudo, não é? Todas as minhas percepções, eu tento, eu coloco-as logo, faço logo esse teste, não é? É claro que há umas que depois são muito mais tocantes em que, ah, isto é incrível, e há outras que eu mando logo para o caixote do lixo. Para terminarmos, que dica essencial? Que mensagem é que tu gostavas de deixar a essas pessoas que se calhar, e Mata Nova, que está no YouTube e estava a pensar que nós íamos fazer um vídeo a beber Coca-Cola e a comer mentes e a explodir uma garrafa, sei lá do quê. Mas que dica é que tu podes dar essencial a essas pessoas e jovens que, de alguma maneira, sentem essa vontade de escrever e ainda não o fizeram? Epá, neste momento, o que eu acho importante é as pessoas pensarem nos próprios textos. Isto é uma coisa assim um bocadinho simples e simplória, mas é importante. Porque, há pouco eu dizia, os textos têm uma verdade própria e tu, em primeiro lugar, tens de... em primeiro lugar, tens de ser fiel a isso, não é? Tens de tentar conciliar isso com as tuas cenas, as tuas ideias, os teus sentimentos, aquilo que queres dizer, mas tu... é como... como é que se chama dizer? O material tem sempre razão, não é? É exatamente essa a circunstância. Isso é verdadeiro. Tu podes querer enfiar lá não sei o quê, mas se o texto não estiver equilibrado, se ele não tiver... não cumprir os critérios de um texto eficaz, então mais voltas quieto, porque não estás a conseguir fazer... não estás a conseguir fazer aquilo a que te propões. E isso é fundamental. E é fundamental porque... E como é que tu sabes que ele está equilibrado? Pronto, isso depois é tudo muito subjetivo. Mas lá está. Ler, ler, procurar aprender, olhar para textos, perceber como é que os textos que nós gostamos de ler são, não é? E ter isso como referência. Aprender nas mais diversas formas. Aprender com outras artes também. Ver como é que eu posso levar alguma coisa daquele filme ou daquela cena de comédia. Agora, por exemplo, descobri um gajo da comédia que se calhar já toda a gente conhece, mas que eu nunca tinha ouvido falar e que descobri por acaso, que é um gajo que é o Bo Berman. Aí eu fiquei louco com aquela cena. E há ali inúmeras ideias que adaptando, trabalhando, podem-me servir de inspiração para eu fazer textos completamente diferentes com aquilo. Daqueles, quero dizer. E eu sinto que muitas vezes, hoje em dia, também, em função de uma certa rapidez da vida, as pessoas pensam logo, ok, o que é que eu vou conseguir com isto? Ah, eu com isto vou ser escritor e depois vai ter um best-seller e depois vai ganhar um prémio. Isso não é escrever, isso é ego. Sim, mas o que acontece é que, primeiro, tu tens de pensar mesmo é no texto. E isso é que é mesmo importante. E tentar encontrar uma pessoa que também te possa, que tu tenhas consideração pela opinião dela e que possa-te ajudar e te dizer epá, acho que isto não é bem por aqui ou... E que tu também ouças essa pessoa criticamente. Porque há pouco, quando falávamos dos críticos, não é? Da internet e tudo isso, há uma coisa importante, que é, nós devemos relativizar as coisas negativas que dizem sobre nós, mas também devemos relativizar as positivas que dizem sobre nós. Tanto ao mar, nem tanto à terra. Não pá, porque se nós só aceitarmos... Pronto, este gajo diz que eu sou uma merda, este gajo é que é uma merda. Este gajo diz que eu sou um gênio. Ah não, este gajo, ele já viu aqui tudo o que é que se passa. Pá, não, nem és o pior, nem és o melhor. Estás ali, em inglês eles dizem o sweet spot. Exato. Estás a... Olha, nem sou o melhor, nem sou o pior, estou aqui. E é isso, pá. E para quem quer escrever só para ele? Para quem quer escrever, quem quer escrever só para ele? Acho que o deve fazer. E quem quer partilhar, também acho que o deve fazer. Eu acho que escrever é sempre positivo. E ler é sempre positivo. Porque lá está, porque eu acredito muito em pensar. Acho que, muitas vezes, as pessoas vivem vidas que as afastam de si próprias. E afastam-nas de pensarem, de se analisarem. e criticam o outro por coisas que elas, ali no outro lado, estão a fazer igual. Mas, porque não se vêem, não é? Pá, porque não há nada mais difícil do que vermos-nos a nós próprios. Não é? Não temos suficiente distância. E o escrever dá esse distanciamento. Um pouco. Também não é, não é uma receita infalível, mas ajuda um pouco. Está bem. Olha, Peixoto, muito obrigado. Eu acho que estas dicas que deste aqui sobre aquilo que falámos, fica sobretudo o essencial que eu acho que é isso, que é ler e escrever. Ler e escrever. E deixarem de ver vídeos no YouTube. Excepto este. Este podem ver. E podem também subscrever o canal, já sabem, e ativar as notificações no sininho para receberem o vídeo assim que ele sair. Como sabem, todas as semanas temos um convidado novo. E vou dizer, a palavra que o Peixoto encontrou aqui foi FODE. E ninguém planeou. Estava aqui. E se começarmos a procurar, vamos começar. Eu já encontrei a NAL também. Estamos indo para o mesmo sítio. NAL e na half. Epa. Tchau, tchau.